DJ Boy Não dá nada pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acho O beat do Odile e o DJ Boy ficou pancada Tô de S1000 da BM cortando o vento igual gilete afiada Chamas loucas revoada na gomada É salseiro, largo os playboy pra vincolar com os maloqueiro Nós tem ideia pra trocar e também tem dinheiro Traz Pandora pra bandida e pra mim desse uma Blue Levo Nós tem ideia pra trocar e também tem dinheiro Traz Pandora pra bandida e pra mim desse uma Blue Levo Não dá nada pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acho O beat do Odile e o DJ Boy ficou pancada Não dá nada pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acho O beat do Odile e o DJ Boy ficou pancada Nós seguimos mantendo higiene no proceder Porque os que batem sujeira tem a vó pra madeirada Nós que prezam o certo, o junto e o correto Não pode ter falha senão a confiança é mais pesada Pode primeira instância pra todas as quebradas Nós seguimos elegância, pureza nas palavras Humildade e inescência, zero mancada Hoje vive boas vivências, mas já viveu sem nada E hoje vou com meus irmãos tentando superação Calando a boca de todos os criticantes Quem traficava droga, trafica informação E ganha mais que jornalista e comerciante De gente com todas bandidas, não está no pior Fique dono de boca, roubando a cena igual assaltante Vou com o K no ICBzinho, rei do Zeprão Boa e eu de lá no alto falando Não dá nada pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acho O beat do Odile e o DJ Boy ficou pancada Não dá nada pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acho O beat do Odile e o DJ Boy ficou pancada E a bala que veio da rua foi dentro de casa Foi mensagem subliminada pra mim, pros meus quebrados E as ingresias se criavam e nós enrolávamos Eu não aprendi a assistir nos chaves, quem quer é o jeitado Mas se acha tão esperto, sem saber de nada E eu mesmo lá nos luz de abaixo, ainda me acho um nada Se eu te falar de quem tá perto, cê dá uma chapada Desde o início do dialeto, cê não olha as palavras Mas pode falar a verdade na sinceridade que eu queria dizer Cê nem sabeu por quem, se eu souber cê para pra me ouvir dizer Que eu vou viver pra sempre, que eu não vou morrer Que eu vou viver primeiro e depois aprender Então resumindo, quando eu for no jet não se apavora Que eu não tô partindo e nem tô indo embora A lua tá na rua e eu também com a nervosa A lua tá na rua e eu também com a... Então resumindo, quando eu for no jet não se apavora Que eu não tô partindo e nem tô indo embora A lua tá na rua e eu também com a nervosa A lua tá na rua e eu também com a... Saudade dos parceiros, saudade do dinheiro 500 de ontem, gastei tudo no puteiro Liguei o tigueiro, mas agora tá berrado Vagabundo bom, simplesmente tá casado E o iguinho tá com, tô tirando sono Naquelas que se apegam entre anos e demônios Já faz um dia eu não vejo a mamãe Tô cortando o vento e estou dando champanhe Aqui, elas rebolam e chamam mesmo de papi É empresário, lutador, MC O meu filho já tá boy, então já já eu vou sumir Pra que não dá nada, asa nada, eu vou sumir Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo, DJ Boy, ficou pancada Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo, DJ Boy, ficou pancada DJ Boy Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo, DJ Boy, ficou pancada Tô de S1000 da BM, cortando o vento Igual Gilete e afiada Jamais roupa